Durante séculos, eles viveram nas sombras, alimentando o medo nos corações humanos. Mas existe um lugar onde monstros podem descansar em paz. Não perturbe. Não perturbe. Não perturbe. Não perturbe. Não perturbe. Bom dia, iminência. O bruxa, limpa o quarto. Bem-vindos ao Hotel Transilvânia. Um lugar que eu construí para todos os monstros se esconderem da decepção da humanidade. Um lugar para relaxar e ter sossego. Olá. Que lugar é esse? Hotel Transilvânia. É um hotel normal. Não tem nada de estranho aqui. O que aconteceu é essa? Sem querer, eu me enganei. Qual é o problema de vocês dois?